Esse é o braço Felipe, é o braço da puta Eu sou a primeira do patrulhão, gostar de fazer o G Eu sou a primeira que tava volando, gostar de fazer o G Eu passei tudo em cima da final, e de novo eu não podia Eu sou a primeira do seu barriga, eu sou a primeira do patrulhão Eu sou a primeira do patrulhão Eu sou a primeira do patrulhão, gostar de fazer o G Eu sou a primeira do patrulhão Eu vou a pinta, eu vou a pinta Eu vi logo só filho da puta E tá bem alto quem é que te perda Eu tô no pego, sereca 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 O que é isso? O que é isso?